A gente segue para o Congresso porque os parlamentares estão de recesso, mas na volta aos trabalhos já tem agenda cheia esperando. O Senado se prepara para analisar a reforma da Previdência. Assunto para o nosso Glauco de Queiroz. Olá Glauco, muito bom dia para você. Olá, muito bom dia para você também Carla, bom dia a todos. Olha, as atividades no Congresso Nacional recomeçam só no dia 1º de agosto e já na primeira semana os deputados devem votar em segundo turno a reforma da Previdência. Em seguida, logo em seguida, a bola deve ser passada, aliás, será passada para o Senado, já que a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a proposta antes dela ser votada duas vezes em segundo turno no plenário entre os senadores. E entre os senadores já se tem se falado muito sobre esse tema e uma grande discussão é sobre a inclusão de estados e municípios na proposta, que foi, eles foram retirados aí no texto que está em discussão na Câmara dos Deputados. E a saúde financeira dos estados é uma grande preocupação entre os senadores. Em junho, a Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive, aprovou aí uma proposta que deu mais tempo para estados aderirem a um programa de refinanciamento de dívidas com a União. Quanto à reforma da Previdência, os senadores têm falado sobre a criação de uma nova proposta de emenda à Constituição para incluir estados e municípios. A ideia é que essa PEC tramite separadamente em relação ao que está sendo discutido atualmente entre os deputados. É com você, Carla. Obrigada, Glauco, pela sua participação. Obrigada, Glauco, pela sua participação.